Ovos de Páscoa, vinhos, peixes. Os supermercados investem nos produtos da época, mas os preços afastam os consumidores. O bacalhau tá caro. O vinho ainda não olhei, mas essa parte de peixe, do bacalhau, tá assim. Os preços não estão muito baratos, mas é isso mesmo. É a época? É a época. Aqui em Maceió o consumidor está mais prudente, pesquisa o preço, avalia antes de comprar. Para não fugir da tradição, Dona Geni vai levar o bacalhau, mas em menor quantidade. Não pode faltar, não pode faltar. No Rio Grande do Norte, os consumidores devem ficar atentos aos preços cobrados nos supermercados nessa reta final para Páscoa. De acordo com o levantamento do PROCON, as variações de preços de pescados e ovos de Páscoa podem chegar até 100%. Esse ano a gente sentiu um pouco, até um pouco de dificuldade na aquisição dos pescados. A gente percebeu que houve um aumento um pouquinho acima da média. Os azeites, os rins se mantiveram relativamente estáveis. Os ovos de chocolate cresceram um pouquinho, mas um pouco dentro da média, da inflação. Para celebrar a Páscoa e fugir da conta mais cara, o consumidor já anda substituindo alguns itens. O consumidor às vezes substitui o bacalhau, que é um pouco mais caro, por um peixe um pouco mais em conta. A gente aposta muito esse ano na venda dos bombons em caixinhas, nos tabletes de chocolate, porque realmente são produtos que se tornam mais acessíveis. O aumento no número de pessoas nos supermercados cresceu em torno de 20% em relação à semana passada. Todo mundo querendo antecipar as compras, principalmente em relação aos ovos para as crianças. Apesar da crise, os comerciantes estão otimistas. As vendas dos produtos tradicionais desta época devem aumentar em torno de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Tem que comprar todo ano. Não importa o preço, tem que levar. Não, 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 tem que comer. Em Pernambuco, os clientes entram nos supermercados e parecem se empolgar. Tem que manter a linha, né? É como final de ano, tem que se comprar roupa. São João tem que se comprar roupa. Então o ovo não é diferente. O bacalhau, o vinho, o leite de coco e o azeite ficaram mais salgados aqui no estado. A Semana Santa vai ter muito pescado, muito chocolate, mas o ovo de Páscoa Grande, ele nem chega perto do carrinho, fica na prateleira mesmo. Os economistas garantem que os consumidores, eles estão mais conscientes e vão escolher o ovo menor, que pesa menos no bolso. Faça uma pesquisa e compre aquele ovo pelo tamanho, quanto menor, mais barato, que não seja um problema diante da sua renda fazer o consumo e seguir essa tradição. Muita gente ainda prefere os ovos de Páscoa, mas os altos preços levam os consumidores a escolherem barras de chocolate e bombons. Uma pesquisa realizada pelo PROCON estadual mostrou uma variação de até 110% nos preços de ovos, chocolates e barras. Com relação aos pescados, essa variação foi de até 146%. Essa rede atacadista pretende ter um aumento de 15% nas vendas com relação ao ano passado. De fato, o atacado de autosserviço está tendo sempre um crescimento frente ao ano anterior e não vai ser diferente esse ano. Não está sendo diferente esse ano. De fato, as vendas estão com um crescimento muito interessante.